A brincar Saite carnavalesco, vem comigo Mocidade linda de Santa Marta A voz do povo é a voz do samba Brincaremos, brincaremos sem parar Alô, criançada, chega pra cá A alegria vai contadiar Nosso samba não pode parar Alô, criançada, chega pra cá A alegria vai contadiar Santa Marta vai te emocionar Embarque, embarque na imaginação Martinha ganha vida a cada geração O sonho, o sonho colorido da infância Desperta sua alma de criança Viajei, viajei Viu a bolinha de gude golar E o tamborê Tá na cintura que é quebra sem parar O jogo de dominó Aprendi no colo da vovó Marionetes e fantoches a sambar Na avenida Contam histórias de emocionais Voar Voar com a pílula na imensidão E navegar em um barquinho de papel Entrar na roda Girafei, peão Na capa do herói Abre os anselhos Voar com a pílula na imensidão E navegar em um barquinho de papel Entrar na roda Girafei, peão Na capa do herói Abre os anselhos O chinelo, chinelo O chinelo serve de golzinho De pés de escasso e sujo O rei da bola Quem namora Quem namora A boneca mais famosa Lá vem o trem Piuí, piuí Conduzindo o time de botão E quem rico conquistei O mundo inteiro Onde? No jogo de tabuleiro Passei Passei Pedalando por aí Quebrei cabeça com as peças coloridas É difícil, mas não posso desistir Conectado, vem com a gente Brincar junto Vem com a gente Um encontro de recente Alô Alô, criança da chega Pra cá A alegria vai contagiar Nosso salão não pode parar Alô, criançada Chega pra cá A alegria vai contagiar Seu salão não vai te emocionar Sente carnavalesco!